E aí pessoal, tudo bem? Sou o Giovanni aqui para mais uma aula de ciências. Você que está no sexto ano, então sintoniza lá comigo. Semana 2, certo? Volume 2, semana 2. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecidos e órgãos, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só virar isso aqui, porque eu vou precisar escrever alguma coisa aqui depois. Tinha um espermatozoide ali da aula anterior. Então vamos lá, olha só. Histologia animal. Cara, dentro da biologia, dentro da ciência, o que é histologia? Logos quer dizer estudo, né? Isto quer dizer o que? Tecido. Então a histologia animal é uma parte da ciência que estuda os tecidos animais. Ô professor, o que é um tecido, né? Tecido, gente, é um conjunto de células que tem a mesma origem. Toma cuidado. Quando eu pergunto isso, normalmente os alunos me falam que um tecido é um conjunto de células que tem a mesma função. Isso não é totalmente correto. É correto você pensar que tecidos são um conjunto de células que apresentam a mesma origem. A função pode ser igual, mas pode ter casos também de funções serem diferentes. Beleza? Então fica atento. Primeiro, o conceito bem importante para vocês. O que é um tecido? Conjunto de células que tem o que? A mesma origem embrionária. Legal? Então vamos lá. Quando a gente fala de um modo geral, quais são os tipos de tecidos que formam o corpo humano? Ou que formam o corpo de um animal, né? Ah, o corpo humano você colocou um sapo ali. É, porque a gente está falando de histologia animal. De tecidos animais, certo? Então quando a gente fala de tecidos animais, nós temos um tecido epitelial. Tecidos epiteliais, gente, eles têm a função de revestimento externo. Então quando a gente pensa na nossa pele, a camada mais externa da nossa pele é a epiderme. E a epiderme, ela tem ali uma função de revestimento. Tanto externo em relação ao nosso corpo, mas também revestindo internamente o nosso estômago, o nosso intestino. Os vasos sanguíneos também são revestidos, né? Então tecidos epiteliais de revestimento externo ou interno, certo? E também glandular. Glândulas que produzem substâncias como glândulas sudoríparas, glândulas mamárias, certo? São glândulas, né? As lacrimais, glândulas salivares, estão relacionadas aí a tecidos epiteliais de secreção ou glandular. Certo? Então primeiro o tecido. Segundo tecido que a gente vai estudar, os tecidos conjuntivos. O que uma conjunção faz? Agora vamos lá para a língua portuguesa, né? Quando você aprende lá, conjunções. Ah, a minha professora de língua portuguesa falou que conjunção faz um elo de ligação. É uma ligação. Então os tecidos conjuntivos, gente, eles fazem ligações, né? Antigamente, inclusive, até o tecido conjuntivo era chamado de tecido conectivo, por conta dessa conexão. Então eles estão relacionados à proteção, ao nosso sistema imunológico, certo? Ele faz ligação entre outros tecidos, nutrição e ajuda também a sustentar o nosso corpo. Quando você pensa num osso, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, são tecidos conjuntivos. Quando você pensa no sangue, o sangue tem uma função de nutrição, de levar nutrientes para as periferias, as células que estão na periferia do nosso corpo, então tem uma função de nutrição. E aí, nós temos então dois tipos de tecidos. Um outro tecido é o tecido muscular. Tecido muscular, o que ele garante? Ele garante mobilidade, ele garante movimento. E aí nós temos o quê? Na sequência, o tecido nervoso. Ah, professor, então são quatro tipos de tecidos? Sim. Tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e o tecido nervoso, que vai garantir o quê? A transmissão do impulso nervoso, as sensações nervosas que o nosso corpo está submetido. Legal? Então essa é uma visão geral. Bora lá falar de uma visão um pouquinho mais específica, certo? Tecidos epiteliais, gente, são tecidos que eles têm função de revestir. Agora vamos pensar. Se ele tem função de revestir, você acha que as células podem ser afastadas ou elas têm que ser bem juntinhas? Olha essa imagem microscópica. As células são bem coesas, bem juntinhas. É lógico, né, gente? A nossa epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele, ela tem função de proteção para não deixar nenhum agente estranho entrar no nosso corpo. Então as células são bem coesas. As células são justapostas. Olha esse termo aqui. Toma cuidado. Justapostas significa que essas células são bem coladinhas umas nas outras para garantir o quê? Que nenhum parasita, né, que nenhum micro-organismo entre ali pela nossa pele. Legal? Então tá aí. É um tecido que tem pouca ou nenhuma substância intercelular. Por quê, professor? Porque as células estão bem juntinhas, certo? Tá, então, tecido epitelial. Quando a gente fala em tecido epitelial, a primeira coisa que o aluno pensa é na pele. Só que toma cuidado. A pele, né, a parte mais externa da nossa pele, ela é revestida aqui pelo tecido epitelial. Então vamos dar uma olhada na pele humana. A pele humana, ela tem um tecido epitelial estratificado. O que é um tecido estratificado? Que tem vários extratos. Veja, se o tecido epitelial, ele tem função de proteger, é importante que ele tenha várias camadas, certo? Várias camadas para quê? Várias camadas para proteção, ok? Agora, se é um tecido, por exemplo, tecido epitelial dos pulmões, lá nos pulmões a função é proteção ou é trocas gasosas? Ah, professor, lá no pulmão é troca gasosa. Então lá no pulmão o epitelio não é estratificado. Lá o epitelio é simples. Porque lá vai acontecer o quê? Trocas gasosas, certo? Então, sempre pense assim. Ah, é um tecido epitelial que vai proteger ou que vai permitir troca de substâncias? Se ele for permitir troca de substâncias, uma única camada. Se for proteção, várias camadas, certo? E aí tem, né? Então, uma parte córnea aqui, que é a queratina. Queratina é uma proteína que ajuda, né? Aqui a proteger a nossa pele. Aí você tem aqui o tecido conjuntivo. Então tem o tecido epitelial certificado. O tecido conjuntivo. E aqui na camada, a gente chama de camada subcutânea, a gente tem um tecido adiposo, certo? Tecido adiposo, que é um tecido maravilhoso aí, né? Em termos de reserva energética. Gordura boa, gente. Gordura boa. Essa gordura faz bem, né? Em tempos de jejum, essa gordura mantém a gente vivo, né? Gordura boa no sentido de garantir a nossa sobrevivência em épocas de escassez. Lógico, né? Gordura em excesso, obesidade, pode trazer aí complicações. Inclusive, né? Fatores de risco aí para algumas doenças. Quando eu falo gordura boa, é interessante. Ter uma pequena reserva de tecido adiposo é importante. A gente vê mais adiante qual seria a função. Então temos aqui a epiderme. Logo abaixo da epiderme temos a derme. E temos logo abaixo da derme a hipoderme. Professor, e a tatuagem? Quando alguém faz uma tatuagem, onde fica a tinta da tatuagem? A tinta da tatuagem fica aqui na derme, gente. Certo? Por que não fica na epiderme, professor? Porque a epiderme é trocada com muita facilidade. Rapidamente a gente troca. Então se fizesse uma tatuagem e a tinta ficasse só na epiderme, ia ter que ficar retocando essa tatuagem muitas vezes. E na derme não. Na derme, essa tinta acaba sendo absorvida ali por células. E aí ela acaba ficando por muito tempo, talvez só daqui a alguns anos, precise fazer algum retoque na tatuagem. Legal? Então a tatuagem atinge aqui a região da derme, que é tecido conjuntivo. Ah, professor, por isso que dói fazer tatuagem. É, dói, porque ele não vai ficar só na camada mais externa da pele. Ele fica um pouco mais interno. Tecido epitelial é isso. Próximo tecido, tecido conjuntivo. Olha aqui, né? Uma lâmina microscópica. É lógico que é uma representação, né? Mas quando você olha para essa imagem, o que representa para você? Ah, professor, tem vários tipos de células. Eu estou vendo que tem adipócito, eu estou vendo que tem macrófago, tem plasmócito, tem fibroblasto, tem mastócito. Tem fibras também, professor. Colágeno, tem fibra, né? Colágeno, tem fibra elástica. Ou seja, veja que as células não estão bem juntinhas, elas estão espalhadas. Então, aqui a gente tem o quê? Como característica, gente, diversos tipos de células. Primeira coisa, diversos tipos de células. Segunda característica, importante. Grande quantidade de substância extracelular. A gente chama de substância amorfa. Que é essa parte aqui, ó. Que é a substância que banha as células. Então, grande quantidade de substância amorfa. Você viu lá que no tecido epitelial, a substância amorfa, a quantidade de substância intercelular lá é quase nada. Porque as células ficam muito juntinhas, certo? Aqui no tecido conjuntivo, elas ficam mais afastadas. E aí você tem o quê? Uma característica bem importante do tecido conjuntivo é que ele é muito vascularizado. Veja, uma das características do tecido epitelial é que ele não tem vascularização própria. Quem vai nutrir, quem vai garantir ali a nutrição do tecido epitelial é o tecido conjuntivo, né? Então, o tecido epitelial, ele não tem vasos sanguíneos próprios. Ele é nutrido a partir do tecido conjuntivo. Então, de modo geral, tá gente? O tecido conjuntivo, ele é muito vascularizado. Exceto o tecido cartilaginoso. Então, com exceção do tecido cartilaginoso. Basicamente, você vai anotar aí o seguinte. Nós temos dois tecidos no corpo que não são vascularizados. Um deles é o tecido epitelial. O outro é o tecido cartilaginoso. Cartilaginoso, dois tecidos que não são vascularizados, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Aqui, uma visão geral, né? Em relação aos tecidos conjuntivos, né? Nós temos aí, tecido conjuntivo propriamente dito, dividido em frouxo e denso. Ai, professor, o que diferencia o frouxo e denso? A quantidade de fibras. O denso tem muitas fibras. O frouxo tem poucas fibras, certo? Denso tem muitas fibras, o frouxo tem poucas fibras. O denso eu ainda posso dividir ele em tendinoso ou modelado, que nós encontramos aí nos tendões e ligamentos. E temos o denso fibroso ou não modelado. O denso fibroso ou não modelado, ele é encontrado nos discos da nossa coluna vertebral. E também, no joelho, lá na composição ali do menisco, nós temos o fibroso não modelado, né? Tecido conjuntivo denso, fibroso não modelado, junto, no caso da cartilagem do joelho, junto com o tecido cartilaginoso, certo? Junto com o tecido ali cartilaginoso. E tecidos conjuntivos especiais? O tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo e o tecido hematopoético. Anota, por gentileza. O que um poeta faz? Escreve poesia. O que o poeta do sangue faz? Escreve sangue. Então, tecido hematopoético é um tecido que escreve, que produz sangue. Legal? Então, essa é a visão geral dos tecidos conjuntivos. Vou falar do tecido adiposo nesse momento. Tecido adiposo. Por que a gente armazena gordura? A gente armazena gordura porque gordura garante energia para o nosso corpo em momentos de jejum, em momentos de escassez, em momentos que você fica em um período longo sem se alimentar. Você pode contar com a sua reserva de gordura, certo? O tecido adiposo, basicamente, ele tem algumas funções que eu gostaria que você anotasse aí, por favor. Então, tecido adiposo, ele funciona bem como um isolante térmico. Isolante térmico. Nós temos aqui, olha só, um adipócito. O que é um adipócito? É uma célula que armazena gordura. Basicamente, então, um tecido adiposo tem função como um isolante térmico. Quem é mais gordinho, um pouquinho, assim, tem uma quantidade maior de camada de gordura, sente menos frio. Por quê? Porque essa camada de gordura funciona muito bem como um isolante térmico. Inclusive, se a gente pensar em animais, em seres que vivem em calotas polares, como o urso polar, ele vai ter o quê? Uma grande quantidade de tecido adiposo, por isso que ele suporta baixíssimas temperaturas. Então, funções, né? Isolante térmico. Tem a função de reserva energética para períodos de escassez. E também relacionada à proteção contra choques mecânicos, contra impacto, certo? Proteção contra impacto. Lá no UFC, não sei se vocês acompanham aí a luta do UFC, tem um lutador chamado Roy Nelson, que ele é gordinho. Quando ele entra no octógono para lutar, ele fica ostentando a barriga dele. Enquanto o adversário dele ostenta músculo, o Roy Nelson ostenta gordura. Que mensagem ele está passando para o adversário dele? Ele está passando a mensagem dizendo, olha cara, eu tenho muita banha, tenho muita gordura. Eu aguento apanhar bastante, certo? Geralmente, o Roy Nelson é um dos lutadores difíceis de bater no UFC. Por quê? Porque ele tem bastante gordura. E bastante gordura, quer dizer, ele aguenta apanhar bastante, certo? Tem uma função de proteção. Outro tecido aí, conjuntivo, é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso não tem vaso sanguíneo, certo? Ele está relacionado à sustentação, só que uma sustentação com flexibilidade, certo? Então ele garante ali uma sustentação, mas uma sustentação com flexibilidade. Não tem vaso sanguíneo, sem vasos sanguíneos e sem nervos, né? Ele é ali ausente os vasos sanguíneos e ausente os nervos. Por isso que, às vezes, uma lesão na cartilagem demora para cicatrizar e, às vezes, nem cicatriza. Por quê? Porque não é vascularizado, certo? Então, está aí. Outro tecido conjuntivo especial é o tecido ósseo. No caso do tecido ósseo, olha aqui, uma imagem microscópica real. Eu tenho aqui o quê? Com relação às funções, ele garante a sustentação do nosso corpo. Ele sustenta o seu corpo, né? Só que é uma sustentação com rigidez. Muitos alunos, às vezes, pensam, professor, o osso também tem ausência de sangue ou tem sangue? O osso tem sangue, galera. Existem vasos sanguíneos que percorrem o interior do osso. Então, o osso, ele tem sangue, o osso tem nervos. Então, por isso que uma lesão, quando se quebra algum osso no teu corpo, dói, dói bastante. Por quê? Porque ele tem nervo, ele tem ali o quê? Ele tem vascularização, certo? Então, tecido conjuntivo do tipo ósseo. Com sangue e com nervos, beleza? E o tecido conjuntivo hematopoético é o tecido que produz o sangue. Na verdade, produz os elementos figurados do sangue, como as hemácias, as plaquetas, plaqueta que é um fragmento de célula, e os glóbulos brancos, são produzidos no interior de ossos longos ou achatados, certo? Lá na medula óssea vermelha, nós temos lá no interior de ossos longos ou ossos achatados, nós encontramos ali o tecido conjuntivo hematopoético. E o sangue, galera? O sangue é um tecido líquido, olha só, você tem um tecido líquido percorrendo o seu corpo. Qual a função do sangue? Muitas funções. O sangue tem uma função de nutrir o teu corpo, de transportar gases, de garantir a defesa imunológica, porque por aqui também circulam glóbulos brancos, certo? Então, várias funções a gente tem relacionadas ao sangue. O sangue tem uma parte líquida, que a gente chama de plasma, e ele tem os elementos figurados. Então, aqui você vê, olha só, vê as hemácias, que são glóbulos vermelhos, você vê os glóbulos brancos, certo? E tem também as plaquetas, que são fragmentos celulares, certo? Tecido conjuntivo, é isso. Vamos lá para o tecido agora muscular. Tecido muscular, nós temos aí três tipos. O tecido muscular estriado cardíaco, o nome já diz, né? Se é cardíaco, significa que ele está no coração. Temos o tecido muscular estriado esquelético, estriado esquelético significa que ele está ligado ao esqueleto. E nós temos o tecido muscular liso ou não estriado. E aí, então são três tipos de tecido. Ô professor, o cardíaco está no coração, o esquelético está ligado ao esqueleto, garantindo o quê, gente? Mobilidade. E o liso? O liso está, por exemplo, na constituição do útero. Então, meninas que estão assistindo esse vídeo, quando você tem lá uma cólica, se você der o comando para a cólica, ela não para. Por que ela não para? Porque o tecido relacionado ao músculo liso, ele é involuntário. Eu não dou o comando igual aqui, o músculo estriado esquelético, eu dou o comando e ele me respeita. Quero contrair e relaxar o músculo. Ele está me obedecendo. Agora, o tecido muscular do tipo liso, ele é involuntário. Eu dou o comando e ele não me respeita, ele não responde. Então, uma cólica, se estou tendo muita cólica no útero, no caso uma menina, tem que tomar lá um medicamento para parar essa cólica. Certo? Por quê? Porque a musculatura do útero é uma musculatura lisa involuntária. Encontra essa musculatura lisa também no tubo digestório, certo? Que garante o quê? O peristaltismo do tubo digestório. Tá aí. Tecido muscular, seria isso em relação a tecido nervoso. Falou em tecido nervoso, galera, você tem aqui o quê? Tem aqui o neurônio. O neurônio é a célula típica do tecido nervoso. Ele tem esse jeitão aqui, né? Então, falou em tecido nervoso, qual é a função do tecido nervoso? A transmitir o impulso nervoso. E a principal célula é o neurônio. O neurônio tem ali o quê? O corpo celular. Ele tem aqui essas terminações que são os dendritos. E aí ele tem um longo prolongamento aqui que nós chamamos de axônio. Então, olha aqui, ó. Pensando aqui na minha mão, ó. Eu tenho lá os dedos, os dendritos. A palma da minha mão aqui seria o quê? O corpo celular. E aqui seria o quê? O axônio. Então, dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Isso é um neurônio. O neurônio tem uma capa de gordura chamada de bainha de mielina. Então, uma bainha de mielina é uma capa de gordura, certo? Qual a função dessa bainha de mielina, professor? Igual a capa de um fio de luz para você não tomar choque. Tem lá uma capa protetora. O neurônio, ele transmite um impulso elétrico. E já que ele transmite um impulso elétrico, então é importante que tem aqui o quê, gente? Que tem uma capa de gordura. Essa capa de gordura ajuda a proteger o neurônio e garantir que esse impulso elétrico vai ser transmitido em uma velocidade considerável. Muito rápido, né? Para dizer assim. Então, bainha de mielina garante aí uma transmissão de impulso nervoso muito rápido e, ao mesmo tempo, proteção do neurônio. Com relação à parte teórica, isso. Tem aí três exercícios para a gente fechar esse capítulo. Então, olha aqui. O primeiro exercício diz assim. O corpo humano apresenta quatro tipos básicos de tecidos. Quais são? Tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e tecido conjuntivo. Então, qual é o item que marca isso para a gente? Tecido epitelial, tecido nervoso, ósseo e sanguíneo são tecidos conjuntivos, né? Então, tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Alternativa B. B responde aí os quatro tecidos que nós temos. Ô, professor, e o osso e o sanguíneo? Tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, tecido hematopoético, tudo isso é tecido do tipo conjuntivo. Certo? Mais um exercício. As células apresentam formas e estruturas diferentes para cada tipo de especialidade celular. Axônio, dendritos, telodendritos são estruturas pertencentes às células do qual tecido, gente? Ah, professor, dendrito, corpo celular, axônio. Ah, é o neurônio. Neurônio no tecido nervoso. Então, neurônio, tecido nervoso. Lembre-se disso, bem importante. E para fechar essa aula, dá uma olhada aqui nesse exercício. A questão a seguir refere-se à caracterização de tecidos animais. Então, tem células grandes, nucleadas, formato irregular, com grande capacidade de fagocitar, sendo importantes no combate a elementos estranhos do corpo. Caramba! Células com grande capacidade de fagocitose. Células com grande capacidade de fagocitose está associado a um tecido que tem função de defesa. O neurônio, tecido nervoso, não tem função ali de defesa. Ah, tecido muscular, movimento. Aí, o tecido epitelial, proteção. Ah, mas com relação a fagocitar, é o tecido o quê? Tecido conjuntivo. Então, você já vai procurar alternativas que falam de tecido conjuntivo, que tem lá os macrófagos. Então, um tecido conjuntivo. Células longas com muitos núcleos dispostos na periferia com estrias. Tecido estriado. Está falando de tecido estriado cardíaco ou estriado o quê? Esquelético. Então, com muitos núcleos. Aqui, ele está falando, na verdade, do tecido estriado esquelético. Então, conjuntivo muscular pode ser, então, letra B. Células que permitem ao organismo corresponder ou responder a alterações no meio com o corpo celular de onde partem dois tipos de prolongamento. Então, dois tipos de prolongamento. Ah, tem os dendritos e tem o axônio. Então, pode ser o quê? Tecido nervoso. Então, a alternativa aqui responde. Um vai ser tecido conjuntivo. O dois vai ser tecido muscular estriado esquelético. E o três está falando de prolongamento. O três está falando de tecido do tipo nervoso. Show de bola, galera? Finalizamos assim, então, uma aula sobre tecidos. Espero que você dê uma lida na sua postila, no seu material. Qualquer dúvida, comenta aqui. Deixa seu comentário, certo? Compartilha conosco aí o seu estudo também. Um grande abraço e até a próxima aula, até o próximo encontro. Tchau!